O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, dentro da liturgia católica, nós celebramos apenas três nascimentos. Por, claro, o de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja festa é o Natal, o de João Batista e o de Maria Santíssima. Estes dois, João Batista e Maria Santíssima, estão diretamente ligados estes dois aniversários, essas duas natividades celebradas liturgicamente ao mistério do Cristo. Por isso, o evangelho de hoje, José estando em dúvida, não compreendendo, afinal de contas, não era simples, não compreendendo os mistérios de Deus, não compreendendo como que Deus estava se manifestando na história de Maria, mas também na história dele, e sabemos que muito mais amplo que isso na história da humanidade. José é tomado por questionamentos, o que fazer, como agir, mas, diz o texto, era um homem justo, era um homem que, embora não compreendesse o que estava acontecendo no seu coração, tinha somente a bondade e Deus vem em socorro de José. Creio eu, é difícil a gente saber porque os textos não falam, mas, creio não ser errado pensar que José deva ter rezado muitas vezes, perguntando-se, perguntando a Deus, o que fazer? E Deus lhe dá a resposta por meio de um sonho. O anjo manifesta a José, ajuda a José a compreender o que estava acontecendo, o mistério de Deus que estava ali sendo manifestado e que ele, José, fora convidado a participar. Mistério que está acontecendo no seio, no ventre de Maria. não tenhas medo porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Te dará um filho, será Jesus, o Deus conosco, Emmanuel. Mas perceber que celebrar a natividade de Maria é celebrar esse mistério do que Deus realiza em Maria. celebrar o nascimento de Maria é celebrar já Deus que vai preparando na história a sua participação de um modo único e irrepetível à encarnação. É em vista justamente do mistério da encarnação que tudo vai acontecendo de modo maravilhoso usando uma palavra de Maria e o Senhor fez em mim maravilhas de modo maravilhoso na vida de Maria. E é justamente em vista de que possamos compreender e viver o mistério do Cristo que celebramos aqueles que preparam a sua chegada por primeiro Maria depois João Batista. Elevemos nossas preces rezando Senhor nosso Deus ouvir. feliz.